É o Credicard Mastercard, super legal que você já conhece, que está sempre facilitando a vida da gente, não é? E o Credicard vai estar mostrando a partir de agora, no ShopTour, algumas opções de compra aqui do Shopping Interlagos. Um shopping amplo, com uma área verde impecável, piso único, tem loja para todo mundo, tá bom? Uma praça de alimentação enorme, com muita variedade em alimentação, que você tem sempre durante os almoços. De segunda a sábado, som ao vivo e também o Happy Hour, com som ao vivo para você, de segunda a sexta-feira, para tornar o seu almoço ou o seu Happy Hour mais descontraído e agradável, com música ao vivo. Aos domingos e feriados, você tem também aqui no Shopping Interlagos, uma feira de artesanatos, aos domingos e aos feriados. E sempre uma promoção variada, diferente para você, a cada semana aqui no Interlagos também. Como a gente está no mês das festas juninas, no mês de junho, aqui também tem quadrilha. É um grande arraial para você no Shopping Interlagos, cada dia com uma escola diferente, dançando quadrilha e divertindo os seus filhos e toda a sua família aqui no Shopping Interlagos. Então o Credicard mostra a partir de agora, no ShopTour, algumas dicas para você poder comprar e pagar com o seu Credicard Mastercard aqui no Shopping Interlagos. Vamos conferir? Vamos lá! Como é que é? Está preparado? Está preparada? Bom, essa é só a primeira dica que o Credicard oferece para você comprar no Shopping Interlagos. Aqui você compra no preço à vista, paga com o seu cartão. Credicard Mastercard no preço à vista, não é demais? Então vamos ver os preços da Portugalo. Aqui você encontra moda bebê, moda infanto-juvenil, moda feminina, moda masculina, uma linha super vasta de moletons de todos os jeitos, lingeries, meias, um montão de coisa. Essa blusa, por exemplo, é de produção, é confecção da Portugalo, que reduz ainda mais o preço. Tem várias opções em ponto para você escolher, decote V, decotinho redondo, tá? Esse aqui já é outro ponto, tá? Esse aqui é um outro trabalho, só 45 mil cruzeiros. Só 45 mil cruzeiros. Agora até 6 anos, ó, para os seus filhos e para as suas filhinhas. Essa jardineirinha aqui, em veludo, tem nessa cor, tá? Que é da Gune, tem essa cor amarela aqui, tem abóbora, está vendo? Só 38 mil cruzeiros até 6 anos. Tem a opção também em jeans com aplicação, está vendo? Em sarja. Olha aqui, ó, essa outra opção também, 38 mil cruzeiros. Tem muito mais coisa aqui na Portugalo, vem ver só. Conjunto para sua filha ficar uma gracinha, ó. Trabalha em jacar, lã acrílica, com afusor, tá? Afusor, detalhe, tem pezinho sim, tá? Sabe quanto sai de conjunto? Esse conjunto aqui, que é o conjunto Diana, só 69, 900, do 8 até o 14. Rosinho, ó, super delicada essa cor. Todos com trabalho em jacar, coordenando com afusor em lã acrílica. Agora, camisa de flanela, produção também da Portugalo. Vários padrões, tem lisa, tem estampada, tem com bolso só, tem com dois bolsos. Só 38 mil cruzeiros. Lembrando que esses preços já não basta, que eles já estão lá embaixo, né? Você pode pagar com o seu credit card Mastercard, tá vendo? No preço à vista, a Portugalo está aberta hoje até as 22 horas. Loja 66 do Shopping Interlagos, 563-4411. É o telefone, esses preços são válidos até o outro sábado. Agora dá um tempo aí que eu já volto com uma super dica de calçado para você também comprar com o seu credit card. Adulis Calçados é mais uma de caça do credit card para você comprar no Shopping Interlagos. Aqui você encontra calçados masculinos, femininos, também infantis, tênis e bolsas em couro. Vamos conferir alguns preços? Vamos lá então. Olha, calçado feminino, acamuçado, tá bom? Tem esse modelo aqui e esse outro aqui com solinha mais... Olha, derrubei de novo, solinha mais baixa, tá vendo? R$ 39,900, várias cores para você escolher aqui na Adulis. Agora uma linha variadíssima em colleges, modelos femininos, esses que vocês estão vendo aí no vídeo. Tem com pingentinho, tem sem pingentinho, de tudo quanto é gente, tem com vervelinha também, modelo feminino. Agora, olha, modelos unissex também, com solado de borracha. Tem com solado de couro também, tá? E tem de borracha. Qualquer um desses modelos, 89 mil cruzeiros apenas, tênis esportivos, alguns, ó, em tênis e couro. Esse daqui, couro e nylon, tem assim, ó, feminino, masculino, para fazer aquele joguinho, aquela caminhada, aquele cooper legal. 89 mil cruzeiros aqui na Adulis. Calçados femininos, sabe quanto esses aqui? Só R$ 29,900. O preço não é bom? Além de ser bom, você pode pagar com o seu Credicard Mastercard no preço à vista. É demais, não é? Adulis Calçados, a promoção vai até sábado que vem, aqui no Shopping Interlagos. Fica na loja 30, para você localizar melhor alunos, loja 30, telefone 8714199. Agora, peraí, que tem mais opção. Credicard para você comprar no Shopping Interlagos. Na Casa das Calcinhas do Shopping Interlagos, você também compra com o seu Credicard e paga no preço à vista. E adivinha só o que eu vou mostrar agora. Calcinhas, claro. Aqui você compra com uma super promoção, calcinhas em seda, tá? Tem biquíni ou então esse aqui, ó, o fio dental. Todas com renda, tá? Sabe quanto você paga? Preço normal da peça R$ 39,500. Em promoção aqui na Casa das Calcinhas, nas cores. Beige ou então azul marinho. O sutiã, meia taça, tá vendo? Também em seda, com a renda. Que você pode coordenar com a calcinha fio dental, tá vendo? Ou então com o biquíni. O conjunto R$ 39,00 apenas. O conjunto, tá? Você se deu conta que é o conjunto por R$ 39,000 cruzeiros? O preço normal é a peça R$ 39,500. Aqui o conjunto você paga R$ 39,00 só em seda, não é demais? Com a calcinha fio dental ou então com o biquíni. O sutiã, meia taça, demais, não é? Vem que tem mais coisa. Aqui, ó, meia calça, tá? Com lecra finíssima, todas as cores. Dois pares R$ 19,500 só. Aqui você tem também meia calça com fio importado de primeira qualidade. Dois pares R$ 9,500. É a vez das mulheres aqui na Casa das Calcinhas. Pra você comprar barato e pagar com o seu. Credicard Mastercard no preço à vista. Não é demais? Então venha conferir na Casa das Calcinhas. A promoção vai até sábado que vem no Shopping Interlagos Loja 115. O telefone é o 563-6511. Daqui a pouquinho eu volto com o Moda Jovem que você compra e paga com o seu. Credicard também aqui no Shopping Interlagos. Os jovens também podem comprar na promoção Credicard do Shopping Interlagos. Aqui você compra com preços bárbaros que eu vou te mostrar aqui na 775. Paga com o seu Credicard Mastercard no preço à vista. Vamos conferir? Essa calça crochá. Lavagem e uso é do modelo feminino, claro, da 775. Olha que legal. Sabe quanto? Só R$ 29,900. Esse super preço que você paga com o Credicard Mastercard. Agora, camisa estampada. É popeline estampado, tá bom? Saldo da coleção. Salveirão da 775 por apenas R$ 19,900. Essa famosa botinha aqui da 775, a camurçada consolado em latex, tá vendo? Tem várias opções para você escolher nas cores, tá? R$ 78 mil cruzeiros, tá? Olha essa marrom aqui, né? R$ 78 mil cruzeiros. Camisa, manga curta, enxambré, bolso grande na frente, detalhe do botão metálico. Só R$ 24,900. Esses preços não estão demais, concorda comigo? E além do mais, você pode pagar com o seu Credicard Mastercard nesses preços. São os preços à vista. E aproveitar na 775 do Shopping Interlagos. É a loja R$ 29,00. Essa promoção vai até sábado que vem. E o telefone é o 562-3780. Olha, essas foram apenas algumas dicas da promoção que o Credicard está fazendo no Shopping Interlagos. Se tem muito mais, é só você chegar para conferir de perto, tá bom? A semana que vem, a gente volta de um outro Shopping com a promoção Credicard. E se por acaso você não tem esse cartão aqui que é super legal, é só você solicitar 1 pelo 8157044. E não esquece, com o Credicard Mastercard, todo mundo quer você. E aí E aí E aí E aí